Aquilo que fica provado, e aquilo que nós já provámos, é que ao contrário do que defende a direita, que é destruindo o país, que o país ficará melhor, é com mais salário que o país pode crescer. A subida do salário mínimo nacional, que a direita considerava errada, e eu lembro-me de doitor Rui Rio a dizer coisas como iria fomentar o desemprego, aumentar as falências, nada disso aconteceu. Não houve nem falências, nem desemprego, por causa do aumento do salário mínimo. Pelo contrário, mais salário foi mais economia, foi mais emprego. Porque nós não queremos um país de baixos salários. Um terço dos jovens em Portugal pensa em emigrar porque os salários são baixos e não têm condições de trabalho. E aqueles que arrendarem uma casa, dois terços das casas têm rendas acima de 650 euros, pelo que é impossível viver-se com 705 euros. E como nós não acreditamos que o país deva ser uma gigantesca odmira, de baixos salários, lutamos para que haja melhores salários, melhores serviços públicos, porque sabemos que é assim que a economia funciona melhor. E provámos isso ao longo deste tempo. Obrigada. Obrigada.